Diana e Fábio foram os grandes vencedores do passatempo do Dia dos Namorados do Vizeunau em 2021. O casalinho vai agora usufruir de uma estadia com um pequeno almoço no empreendimento turístico Eiras do Dão. Relaxar com uma sessão de banho turco e massagem de pedras e duas sessões de solário no Lecanto. Tratar da saúde oral numa consulta de avaliação com ortopantomografia e limpeza na Clínica Médica Dentária Clínio Vizeu. Apreciar um fantástico jantar romântico no restaurante Casa Aroquesa e decorar a casa com um quadro em tela da Design. Poderão agora ver os melhores filmes e ouvir as melhores músicas com uma coluna Bluetooth de grandes dimensões da WCIS. E ficar em segurança com um desconto de 100 euros em seguros da Oficial Seguros. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma